Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô super animada porque o vídeo é um vídeo bem pequenininho, quase ao vivo porque hoje é dia 30, terça-feira tipo, 10 e pouco da manhã e esse vídeo deve ir ao ar hoje mesmo é, à tarde que é só pra um aviso, então vai ser um vídeo sem edição sem nada assim, só mesmo pra vocês saberem, e eu tô muito animada porque eu vou dar uma notícia pra vocês que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo, e eu acho que esse mês vai dar certo, que eu vou fazer julho todo dia, ou seja, no meu canal durante esse mês de julho vai ter vídeo todos os dias então todo dia que vocês entrarem, podem correr porque vai ter vídeo, vim avisar que isso que vai ter julho todo dia, então quero ver vocês todo dia aqui assistindo os meus vídeos, tem vídeos bem legais, eu vou viajar duas vezes durante o julho, então foi uma tarefa assim, meio difícil eu tô viajando agora dia 1º, ou seja, o primeiro dia que começa o julho todo dia e volta o dia 7, mas podem ficar tranquilos que eu já gravei os vídeos durante a viagem que vai ser postado, aí depois quando eu voltar vai ter muito vlog, isso que é e tal, enfim vai ser bem legal. Bom, e eu queria saber com vocês, de vocês, que horário vocês preferem que eu poste vídeo, então deixem aqui nos comentários que horário é melhor pra vocês assistirem os vídeos, que eu vou deixar tentar. Isso de ser no mesmo horário, todos todo dia ter vídeo naquele mesmo horário não é certeza, eu vou tentar manter esse ritmo, mas se eu não consigo algum dia, vocês não se preocupem que vai ter vídeo aquele dia, só não vai ser naquele horário se não der certo, mas então deixem aqui os horários que vocês preferem, tipo, ah, eu prefiro a noite, 8 horas, prefiro a tarde pelo menos assim, que turno vocês preferem, se é manhã, tarde ou noite enfim, se vocês tiverem sugestões de vídeo deixem aqui embaixo, porque são 30 vídeos pra gravar então é muita coisa, pode ser que eu fique sem ideia durante esse período, mas eu já tenho várias ideias, então eu acho, enfim, deixem aqui o que vocês querem assistir. Se vocês quiserem ficar falando comigo o tempo todo vou deixar meu Twitter bem aqui, que é a Lari Alves do Makeup, sempre tô postando lá o que eu tô fazendo, tô me arrumando, tô postando lá, tô me arrumando pra gravar vídeo, vou gravar vídeo, não sei o que, tô editando sempre eu tô contando a minha vida lá se vocês quiserem ver fotos, principalmente agora durante a viagem, sigam o meu Instagram, Lari na Caniche, vou deixar tudo aqui bom, vai ter vlog da viagem mas se vocês quiserem acompanhar em primeira mão tudo que tá acontecendo na viagem, vou deixar meu snap aqui também, é Lari na Caniche se eu não me engano, mas vai tá aqui, ó pra vocês. Então é isso, é um vídeo bem rapidinho só pra falar pra vocês dessa novidade, que eu tô super animada por ter vídeo todos os dias, então vocês vão poder matar a minha saudade a saudade de mim aí o tempo todo com o vídeo e é isso super beijos e até amanhã, né porque vai ter vídeo, tchau